Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Dicas e Dias. Foi estranho, senti o medo misturado com o prazer, mas foi naquela hora que eu vi que você. Não quero me assumir, sempre voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume? Some ou me assume? O nome dela é Marcelinho Mané. Olha só querendo. E no começo até não existia tudo, não era pra passar de um beijo mais prazo. Me alagreceu e você acordou do meu lado. Foi estranho, o calor da trânsula escapou na minha boca. Comprado e vergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Foi estranho, senti o medo misturado com o prazer, mas foi naquela hora que eu vi que você. Não quero me assumir, sempre voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração. Eu não quero ser só seu amante, sua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume? Some ou me assume? Some ou me assume? Some ou me assume? Eita me ważne! Chica a Serias E pode parecer clichê, mas amor eu e você Como a lua e o mar, e tem que acontecer E se a gente se perder, eu não quero nem saber Se amor tá no ar, e tem que acontecer E vem que mal a nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar, vou pegar você Vou se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te esvazer, meu nego Pode parecer clichê, mas amor eu e você E quando a lua e o mar, e tem que acontecer E se a gente se perder, eu não quero nem saber Se amor tá no ar, e tem que acontecer E vem que mal a nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar, vou pegar você E se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar, vou pegar você E se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer, meu nego É sucesso, é moral É pé tocar nos paredões Quem não tem entrega, J.A. O parceiro de Uzeira Chica se diz E hoje vai dar bom, tá chegando uma galera Eu já liguei o som A cerveja tá no ponto e as vendas tão no grão No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As dovinhas de pequeno e balançando o rabitão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As dovinhas de pequeno e balançando o rabitão Ouve no sítio, ouve no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebendo o sítio Ouve no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo Ouve no sítio do vaqueiro Pra todo mundo louco, tá todo mundo Bebendo o sítio Ouve no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo Bebendo o bebo E vem, pode vir, vem sem ver E onde vai dar bom, tá chegando uma galera Eu já liguei o sonho, a cerveja tá no ponto E a bebinha são no grau, no sítio do vaqueiro Ninguém passa mal, é cachaça e paredão As sovinhas de biquíni balançando um rabentão É cachaça e paredão As sovinhas de biquíni Vem, vem! Vem no sítio, vem no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vem pro sítio, ó no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vem pro sítio, ó no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vamos se ir, vamos se ir, tudo vaquero Tá todo mundo louco, tá todo mundo belo Isso é toque da balança, menina É pra tocar no paredão Chica se diz Abre a carteira que eu dou na travada Avisa que eu estou desconvenado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco E ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Taca forró que a galera vai cundir E ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Taca forró que a galera vai cundir E ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Taca forró que a galera vai cundir Vai, ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Taca forró que a galera vai cundir Vai, ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir Então quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco E ninguém vai dormir Taca forró que a galera vai curtir Taca forró que a galera vai curtir Chica C. Dias Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Já deu o que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã eu sinto saudade E aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Bora seu menino Olha, tá bom, entendedor, meia palavra, mas Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Já deu o que tinha que dar a nossa relação Acabou 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 Chica C. Dias Acabou 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 Tá quebrando cabeça Admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu dedo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh 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 Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nejo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nejo Cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh! Simo! 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 Chica C.D.S. 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 Desarrumar, evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala, sou pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Se você não me quer é bem melhor pra lá Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade do nós tem o que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano E mais um dia você me liga E chorando pede o meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo que você me promete Que pra sempre quer ser meu mozão E nem por um milhão E nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Se você não me quer é bem melhor pra lá Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade do nós tem o que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano É outra vez é engano E mais um dia você me liga E chorando pede o meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo que você me promete Que pra sempre quer ser meu mozão E nem por um milhão E nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição E nem por um milhão E nem por um milhão Eu inteira E nem por um milhão Mais um milhão E nem por um milhão N sich K7 entonces No início, foi assim, terminou a terminar Eu não vou celular, preciso ligar a mão E só fui eu quem tentou e quem foi da casa não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a terra E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto da boca dava um rio de raiva Ela tava mais bonita cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porém o meu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, sou liberdade provisória Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porém o meu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, sou liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto da boca dava um rio de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porém o meu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, sou liberdade provisória E eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porém o meu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, sou liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Zika C10 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 Zika C10